Oi, Julinha! Tudo bem? Como é que tá aí? Na barriga da mamãe? Oi? Hoje chegou mais um presentinho pra você. Vamos ver o que que é? Pelo jeito, pelo jeito, é da vovó Fatinha, vovó Fatinha, viu? Uma encomenda lá de São Paulo, tá? Ela falou que ia mandar. Ai meu Deus, o que é isso, gente? Gente, eu nunca vou ver. Até eu tava fazendo pipoca me ver. Olha aqui, olha. Nossa, deixa eu ver. Julinha! Olha isso. Que do caralho. Olha isso, filha. O seu tênis personalizado. Foi mais linda. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Tenho certeza que você vai ficar linda, maravilhosa. E aí, filha de sapato, nesse super Oscar personalizado. Obrigada, Fatinha. Arrasou! Ai se todos os segundos que eu passo do seu lado se tornar senhoras Meu relógio é seu, é todo seu Se perdoar é uma das maiores dádivas que recebeu O perdão é seu, é todo seu